Linha do canal trazendo pra vocês aqui mais um vídeo e dessa vez vou mostrar aqui pra vocês aqui o ritmo de unha pintada nos teclados PSR-S650, 750 e para 950, tá certo? Vamos mostrar aqui o ritmo, o ritmo são todo completo com as variações, tá certo? Vamos ver aqui as frases Vamos ver aqui É isso aí, galera Se você tiver interesse no ritmo aí, é só se inscrever no nosso canal e o nosso contato aí está na descrição do vídeo logo abaixo Vocês podem entrar em contato conosco para efetuar sua compra no ritmo de unha pintada por um teclado S650 da Yamaha Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações Em breve mais vídeo pra vocês Um abraço, galera Valeu e até a próxima!